Ele teve que descer, porque senão o carro ia capotar. E agora já estamos no carro, vamos indo direto para o safári, conhecer como que é aqueles passeios com esses carros, que eles vão muito rápido nas areias, né? E a empresa que a gente pegou é a Desert King Safari. Vou colocar aqui embaixo para vocês. Uma dica, compramos nossos ingressos no Groupon dos Emirados Árabes. Isso mesmo. Lá encontramos os passeios com os melhores valores e geralmente eles têm promoção para aplicar cupom de desconto, o que deixa ainda mais barato. Vou colocar o link aqui na descrição. E o carro, olhem só, ele é todo equipado para você se segurar, porque depois o negócio fica doido. Isso daqui é uma gaiola de proteção. A caso ele venha a capotar na areia do deserto, aí a lataria não amassa tua cabeça, entendeu? Ah, é? Eu achei que ia para segurar. É, tamo aí. Dá para segurar, dá para segurar também, mas é uma gaiola de proteção. Tem que usar uma barra de proteção. E nós pagamos R$170 por pessoa para esse passeio. Esse passeio inclui andar de sandboard, que é aquelas pranchinhas que tu desce nas duras da areia, andar de quadriciclo, andar de camelo, e também um churrasco tradicional árabe no meio do deserto. Galera, agora nós estamos andando aqui de quadriciclo no meio do deserto. Sim. É uma vez que tu dá muito coroa. Vamos lá. Olha o nosso aqui, ó. Galera, paramos aqui para mostrar para vocês. Olha só. Essa é a parte dentro, onde você anda com o teu quadriciclo por dentro. Ela custa R$200,00. E tem a parte que você pode ir por fora também, que é livre, daí é R$250,00. Mas aqui é muito grande e muito longo. É muito legal. Olhem só. Que coisa mágica. Lá, ó, dentro do cabelo. Aqui o pessoal já está andando com aqueles 4x4 nas dunas. Segura que agora é pau, Juvernal. Segura que agora é pau. Agora a Bruninha no comando. Acabamos de sair do quadriciclo. Isso daqui é um agito, é um ferro. Mostra aí dele. É gente andando para um lado, andando para o outro. É oferecendo lenço. Parece, olha, parece o quê? Um rodeio. Parece avencido demais, né? É, né? Agora, galera. Boca cheia de areia. Olhos cheios de areia. Ainda bem que a gente trouxe água no carro ali. Vindigosa ainda. Areia está... É uma lembrança, né, do deserto. Ó, aqui também, pessoal, ó, tem passeios que vai nessa gaiola aqui. Que aí é a família que tem o motorista. E também tem os quadriciclos outdoor. Porque lá, ó, vou mostrar para vocês. Lá é dentro de uma marcação. Agora, aqui não. Aqui você sai e você mesmo anda no deserto. O nosso passeio foi um passeio de 30 minutos. Já deu para se divertir, já deu para tirar bastante fotos. E agora o próximo passo. O próximo passo agora vai ser o quê? Tunas no deserto. Partiu. E agora, Bru? Partiu para onde? Deserto de Estrela. Olhem só. Aqui é um ponto de encontro de todas as agências que fazem esse tipo de passeio. Olha a quantidade de 4x4 que tem aqui. É muita gente. Agora, aqui dentro, ó, pessoal, eu sempre levo esse cadeado aqui, ó, na mochila. Porque, tipo, a gente sempre tem carregador, várias coisas. E é sempre bom, né? Porque me deixei dentro do carro, mas vai saber. E agora começou a aventura de andar de 4x4 no deserto de Dubai. Nessa hora, o Gui esvazia um pouco os pneus para encarar a areia, coloca uma música bem alta, pede para todos se segurarem e começa a deslizar entre as dunas com muita emoção. Então, ele teve que descer, porque senão o carro ia capotar. É evidente que a gente come agora, o ponto está voltando só, né? É evidente que a gente vai almoçar. Ele é muito louco. É evidente. Chegamos. Agora, no passeio de camelo. Vamos lá. O que é normal? O que é normal? O doido do? 신ão Gente, o sol do deserto é muito lindo, né? O passeio de camelo dura uns três minutinhos e, após isso, procuramos um ponto mais alto para assistir a esse belíssimo pôr do sol. Estamos agora aqui no deserto curtindo esse lindo pôr do sol. O sol acabou de se pôr dentro das dunas do deserto. A gente fez uma time-lapse para vocês aqui. Confere, olha só que lindo. Depois de andar de camelo, dar uma volta nas dunas do deserto, agora nós estamos indo para o churrasco árabe. Vamos ver como é que é esse churrasco. Será que vai ter aquele rodilho de picanha, maminha? E aí, Bru? Cansada? Nossa, essa areia aqui não é igual andar na praia. Ela afunda o pé. Ela cansa, nossa. Não, então, e ela é uma areia que ela, por exemplo, aqui, olha só. Está no meu tênis. Ela não gruda, né? Ela não gruda, sabe? É tipo um forte no meio do deserto, né? Olha que lindo. Vamos entrar lá e ver o que tem para a gente mostrar para vocês. E aqui nesta tenda temos as entradas. Tem que correr porque forma uma fila gigante quando eles liberam. Formem. Vai, seu boloso, querer pegar dois pratos. Não deixo, não. O que é isso? Será, gente? Está passando mal, doidinha? Gente, acho que minha pressão baixou porque aqui, essa areia, ela cansa demais. Mas vale a pena. Nossa, o pôr do sol aqui não tem nada parecido. Vou mostrar para vocês agora. A gente pega uma fila gigante. Você está aqui sentado, você pega a tua mesa correndo. Olha lá, a fila lá atrás. Primeiro você tem que achar a tua mesa. O pessoal do nosso turismo que a gente reservou deu essa mesa para nós. E aí nisso, uma mulher berra ali no microfone e ele fala, vai. Você só vê um monte de gente correndo para pegar uma garna fila. Porque é muita gente aqui. Todos os carros de turismo se concentram aqui nesse lugar, no final do dia. Aí a gente correu, pegou essa entradinha aqui que a gente já vai mostrar o que é para vocês. Lá tem uma tenda que você pode contratar a bebida alcoólica separadamente ou eles dão refrigerante que já está incluso no preço. A água também tem um balcão lá que você consegue retirar a água. Zan zancola. Vamos ver qual que é. Deve ser tipo a Pepsi. Que não mata e engorda, né? Igual a Pepsi. Mais doce. É? E o que a gente tem aqui? Aqui é um sanduichinho, o pão sírio. Aqui acho que é tipo um pão doce, né? E tipo um kibizinho, assim, né? Um kibizinho. E ali vai ter um show, gente. Nós estamos bem próximos aqui. Sandubi de kebab. Pão sírio com kebab. Kebab é o que tu acha que é, né? Carne de cabelo. Aqui é onde eles servem o buffet. Lá são as entradas. E lá é uma outra fila para o buffet também. Olhem o tamanho da fila. Agora com o nosso devido churrasco árabe. Gente, olha o tamanho extra. Partiu comer, né? Sem miséria. Música 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 Nossa, o show acabou e ficam mandando a gente embora no som, é isso? Gente, depois de umas seis apresentações, dança do ventre, gira-gira, que eu não sei como eles não passam mal, estamos indo de volta para o carro, estamos indo de volta para o carro, mas assim, diferente daquela experiência que a gente teve no deserto, que foi um jantar muito mais sofisticado, a gente sentiu aqui a cultura realmente local, assim, era um negócio assim... Imerso, mais imersivo, mais imersivo, exatamente, uma cultura mais imersiva, porque a gente entrou, foi nas dunas, o camelo, o pôr do sol no deserto, aí a gente entrou nesse, esse forte, o oásis, pode ser esse forte, talvez, essa construção no meio do deserto, do nada aqui, eles tem toda a infraestrutura, aí serviram comida local, coisa que a gente não tinha comido, assim, né? É, realmente, realmente, a gente comeu no jantar, mas assim, aqui é uma comida diferente, né? Carregada um pouco na pimenta, no tempero, então assim, foi uma experiência muito legal, outra coisa que a gente recomenda, venham, que vale a pena. Só que uma dica que a gente quer passar, tudo que oferecem para vocês, que vocês não queiram gastar mais, não aceitem, porque eles vão chegar e vão falar assim, ah, você está na fila do camelo, aí você fala, ah, sim, estou esperando, uma coisa que você já pagou, e aí você vai falar... No camelo, tem um camelo que tu vai pagar, e um que já está incluso. Sim, se você for no errado, eles vão cobrar. O quadriciclo, a mesma coisa, tem o quadriciclo que tu vai pagar, e o que tu está incluso no teu pacote. Então tem que cuidar muito aqui, porque eles te induzem muito a gastar um dinheiro extra que você não precisa. Exatamente, tipo fotos, eles falam, não, não, é da companhia, é da companhia, mas... Depois eles passam vendendo, tudo é venda, tudo é venda. Ah, tira foto aqui com o passarinho, se eu não quiser, não é passarinho, sei lá, o que é aquilo. É o falcão. Falcão, se você não quiser, eles vão cobrar. Mas é assim, eles são super cordiais e simpáticos, eles não insistem muito. Sim, não, é bem tranquilo. Mas assim, eles são cordiais, tu fala, não, eles já... Ah, eles viram as costas e te deixam falando sozinho. Exato, mas assim, vale a pena, faz parte da cultura, a gente tem... A gente que gosta de viajar, vocês que estão aí também, que querem e gostam de viajar, e viajam um monte também. Vale a pena, porque vocês sabem que isso tudo faz parte. No nosso país é assim, se duvidar, até pior. Então assim, a gente tem mesmo que conhecer a cultura local, a experiência de vida. E viajar é cultura, viajar tá aqui, não é gasto, é investimento. Ih, ficou a frase do Love Trip agora, hein? É, viajar. Viajar não é gasto, é investimento. É isso aí. E com essa frase maravilhosa, nos despedimos de vocês, desse dia incrível. A gente espera que vocês tenham gostado, então curta, compartilhe, se inscreva no canal, e a gente vai continuar trazendo esses conteúdos maravilhosos pra vocês. Se você tem alguma dúvida que quiserem nos perguntar, vai ser um prazer responder. É verdade. Coloquem aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho